Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 2 da disciplina de Psicologia Aplicada à Enfermagem. Nessa unidade aprenderemos sobre mecanismos de defesa da personalidade, psicologia e o atendimento dos pacientes e familiares. E assim nós compreenderemos sobre a compensação, identificação, negação, projeção, isolamento e regressão. Vamos conhecer o paciente como ser biopsicossocial e vamos compreender também como lidar com o corpo e a morte, como os pacientes e a família reagem frente a doença e sobre a diferença entre grupo e equipe, paciente estigmatizado e a comunicação. Se alguns conceitos não ficaram claros, retome o estudo e reveja os temas.